Salve, meu eficiente! Como você tá? Hoje eu tô aqui pra conferir o patch de atualizações do Elden Ring. E esse patch chegou recheado de coisas pra gente, bufando algumas coisas, nerfando outras. Então a gente vai ver tudo que aconteceu nesse patch juntos, porque isso aqui vai determinar o futuro aqui das builds do canal. Então chega de enrolação, clica aí no meu botão e vamos de dali pro vídeo. Bom, eu tô aqui na página da Bandai, eu deixei aqui traduzido pra vocês, botei no modo escuro também, pra não ficar aquele brancão claro na nossa cara. E a gente vai ver a atualização do Patch Notes V1.13, né? Ele chegou aqui hoje pra gente, ele chegou pra todas as plataformas e a gente vai passar por basicamente tudo. Eu não vou dar tanta importância, por exemplo, pra PVP, né? Eu acho que eu vou ter que pular pelo menos esses iniciais aqui, ó. Equipamento, habilidade, feitiço, encantamento, que isso aqui é só pro PVP. Eu não cubro o PVP no meu canal, não trago build, nada pra PVP. Então pra gente não faz sentido nenhum tá trazendo isso daqui. Vamos direto pra gente, o que é necessário pra gente tá vendo aqui. Que é o ajuste gerais de saldo. Não sei exatamente o que é a palavra saldo, não sei qual a derivação dessa tradução. Qual que foi a palavra em inglês que eles traduziram pra saldo. Mas vamos ver aqui que quem sabe a gente consegue entender. Aumento da animação de dano dos ataques de carga da espada grande e leve contra inimigos, exceto jogadores. Ok, só foi o aumento da animação de dano dos ataques, tá? Contra jogadores não, seria só no PV, né? E lembrando que eu não vi nada do patch notes, eu tô literalmente conferindo agora. Que, né, vai passar por toda uma edição, mas caso você não tenha visto antes, você vai tá vendo comigo. Aumentamos as estatísticas e os status dos seguintes NPCs que podem ser invocados em algumas áreas. A Cavaleira Agulha Leda, o Cavaleiro Puro Sangue Ansba e o Tuller. É, o Tuller na luta final e o Ansba na luta final, cara, eles são peso de papel, né? Pelo menos quando eu usei eles ali, era muito mais difícil matar o Hadam com eles invocados do que sem eles. Porque o Tuller não fazia nada. O Ansba fingia que ia atacar e depois sumia no resto da luta inteira. Tomara que eles realmente fiquem melhores, os estados, né? Eu falo tanto ataque, defesa, tudo. Aumentou o poder de ataque e negação de dano dos espíritos invocados, excluindo a Lágrima Mímica. Quando a bênção da cinza dos espíritos reverenciados estiver em 5 ou mais. É, a Mímica, né, se deu um pouco mal aqui, né? Mas basicamente foi um buff em todos os espíritos, todas as invocações, todos os Summons. Aumentou o poder de ataque e negação de dano dos espíritos invocados, excluindo a Lágrima Mímica. Quando atualizado para o mais 8 ou superior. É, a gente sabe que esse buff aqui que tem só na DLC vai até o mais 10. Ou seja, então todos os Summons foram melhorados. Isso é muito interessante e me parte de uma ideia deles excluírem a Mímica. Que quando eles foram balancear o Summon para a DLC, eles levaram a Mímica como régua. Só que se você já jogou Elden Ring desde o básico, né? Desde o básico, quando lançou o jogo lá. Você sabe que a Mímica não é régua para nada. Porque ela é literalmente o melhor Summon do jogo, independente de qualquer Summon que você for utilizar. Pode ser que exista alguma situação ou outra, que outro Summon seja um pouco melhor que a Mímica. Mas no geral, sem 99% das situações, a Mímica é a melhor de todas. Vamos ver agora o armamento. Aumento do poder do ataque ao atualizar seguintes armamentos. Peça de repetição, peça de espalhamento, canhão de rabá. Aumento do poder de ataque ao atualizar os seguintes armamentos. Como assim atualizar os seguintes armamentos? O PAO... Ah, deve ser o PAO. Deve ser o PAO ou os seguintes armamentos, né? Upgrade, provavelmente. Escudo da noite aumenta a negação de dano ao bloquear ataques físicos. Esse escudo da noite aqui, eu fiz a quest, né? De toda a parte da noite, da mãe dos dedos ali. Você pega esse escudo lá. E ele realmente tem uma negação de dano, né? Ao bloquear ataques físicos. E aumentaram ele para ver se ele ficou utilizável. Porque ele realmente não é muito utilizável. Euforia, cara. É um buff ou um debuff. Porque euforia é uma arma que eu gosto bastante aqui. Já trouxe duas builds com ela, né? Aumento do dano sagrado quando o brilho da arma é restaurado. Isso é fortíssimo. Isso aqui é um buff absurdo. Reduziu o número de ataques necessários para restaurar o brilho da arma. Absurdo também. A build de euforia que tá insana. Aumentou a duração do efeito de restauração do brilho. Tá, bufou tudo. Principalmente a cinza de guerra que vem com a euforia, né? Que é a única dela. Ela já é uma arma fortíssima. A build... As duas builds que eu fiz dela foi de ataques consecutivos com ela. E se aumentou agora a cinza de guerra, meu amigo, essa arma tá incrível. Escudo do leão dourado aumenta a força da guarda. Interessante isso daqui. Eu não cheguei a utilizar. Se eu não me engano, é daquele NPC que fica junto com a Leda lá. Que a gente tem que acabar matando em algum momento ela, né? Dependendo da quest que você faz. Punho do golem. Eu cheguei a testar esse punho do golem quando me falaram dele numa build aqui do canal. Do punho estelar. Que eu fiz a build com o punho estelar. Falaram, nossa, que o punho do golem deve ser forte pra caramba. Spoiler, não era. Talvez agora seja. Adicionar numa área de acerto de dano a parte de mão do ataque de punho à distância. Ah, esse daqui é o ataque forte do punho do golem. Não é lá aquelas coisas. Já era meio mais ou menos. Essa arma era interessante pro PVP. Já vi gente usando ela no PVP e conseguia matar. Mas aqui, atualizar essa distância aqui de ataque não... A não ser que isso daqui vire um dano em área, né? Porque a área de acerto pode ser que seja minimamente útil, mas não tanto, talvez. Agora, o martelo grande de arremesso aumenta o dano de equilíbrio de poise na parte de balança dos ataques de arremesso. O projétil não foi alterado. Ah, quando você tá girando. Então, se algum inimigo chegar perto, pode ser que você consiga derrubar o inimigo quando você tá girando. Olha, pode ser que surja uma build aqui com o martelo de arremesso, hein? Quem sabe? Alguma build de quebrar poise. Pode ser que surja. Não sei. Besta de espalhar. Reduziu o acúmulo de status gerado quando usado com raios que tem efeitos de status. Será que tava bugada essa besta aqui? Caramba, eu não vi ninguém falando dela além do PVP, né? No PVP, muita gente usou essa besta aqui. Talismã da doença. Qual que será que é o da doença? Será que é do exaltado? Ah, foi esse talismã aqui que atualizou, né? Ele chegou na DLC, ele aumenta a resistência do último tipo de dano que você sofreu. Olha, talvez com essa atualização aqui seja bem útil, né? Porque se, por exemplo, for dano físico e você negar mais ainda o dano físico, pode ser bem interessante. Aqui, ó. Após o início de uma doença, né? Algum status negativo, o acúmulo de status ou duração dessa doença também será reduzido imediatamente em uma certa quantidade. Ah, então, ó. Calma lá, calma lá. Então, se eu tomar um status negativo, vamos supor podridão escarlate. Tomei podridão escarlate. Além de eu ganhar resistência com isso, eu vou ter um tempo reduzido de permanecer com essa podridão? Isso é bom. Isso é bom. Faz esse talismã ser muito útil situacionalmente, né? Sei lá, se você quer enfrentar malênia, se você quer enfrentar algum bosque da veneno. Pode ser bem útil esse talismã aqui agora pra certos momentos. Amuleto do chifre esclarecido. Amuleto do chifre esclarecido. Ah, mais um, mais dois. Resistência de foco aumentada. Tudo bem, né? Sem problema. Habilidades, né? Agora eu imagino que sejam as cinzas de guerra, né? Garra do Leão Selvagem. Essa aqui a gente usou bastante também, né? Muita gente usou em builds. Eu não lembro se eu cheguei a trazer alguma build com ela, mas eu usei durante bastante parte da DLC. Aumento do poder de ataque e do dan de equilíbrio do primeiro ataque. Eita, mas que isso? Foi um buff? Já era bom demais? Melhorou? Corte rápido. Distância de movimento reduzida ao usar estabilidade. Tá, é o corte rápido. Eu cheguei a trazer ele aqui também, né? Quando você pega ele lá na quest do dedo, né? Do enviado do dedo. Tá bom, reduziu a distância. Se eu não me engano, é essa a mesma skill, né? Pode ser outra, às vezes eu tô confundindo. E tempo de recuperação estendido. Então tá bom. Então tá bom. Pode ser que melhorou aqui. Não sei se é essa daqui que eu tô pensando. Postura acima da cabeça. Aumento do poder de ataque contra inimigos, exceto jogadores. Postura acima da cabeça. Qual que é essa daqui? Ah, é essa daqui de katana. Caramba. Eu não tinha utilizado essa daqui. Realmente, passou reto essa daqui por mim. Mas aumentou ela, né? Melhorou essa skill aqui. Pô, interessante, hein? Pode ser que fique boa pra utilizar agora. Não sei como que tava antes, né? Aspecto do Crisol Asas. Essa daqui. Eu adoro essa skill aqui. Mas eu não cheguei a usar muito ela. Só testei ela ali. Mas eu acho ela muito bonita. Poder de ataque aumentado. Opa! Será que vai dar pra sair alguma build do Crisol aí? Pode ser que saia, hein? Maior controle direcional. Bem como quantidade de equilíbrio gerado ao usar essa habilidade. Opa! Aumentou o Poison. Então, ou seja, você vai conseguir usar melhor ela. Mesmo que você tome ataques. Vai conseguir controlar a direção melhor. E ainda aumentou o dano. Essa daqui foi bem bufada. Pode ser que surja uma build com ela. Corte da velocidade da luz. Os ataques leves adicionais agora são afetados pelo poder de ataque. Tá? Beleza. Pelo AR da arma. E pela escala de habilidade da arma. Então, conforme você vai upando ela, mais forte vai ficando. Acredito que seja um buff nisso daqui. Caso você não saiba que arma é essa, a arma em si é essa daqui do Radan. A Grey Sword of Radan da luz, né? Quando você mata o Radan lá, o boss da DLC final. Você mata ele e você consegue pegar duas espadas deles. Tem a da luz, né? Que tem essa skill aqui. E muito provavelmente o dano que tá falando, que aumenta, é dessas estrelinhas que vão caindo aí. Eles vão aumentar esse dano conforme você upa a sua arma, né? E quando for o AR total da arma, né? Pra aumentar o AR total da arma, vai ser dependendo dos seus status, né? Conforme que você for upando, os talismãs você for usando, a armadura, dependendo também. Então, interessante. Será que tá jogável agora isso daqui? Não jogável, né? Mas dá pra fazer uma build boa? Porque jogável já era, né? Será que dá pra fazer uma build braba com isso daqui agora? Olha só. Rancor Slash. Cara, essa daqui, eu confesso pra vocês. Eu vou ler primeiro, mas se eu vou mostrar essa skill, eu juro pra vocês que eu nem tinha visto essa skill na DLC. Aumento do poder de ataques dos espíritos ingativos. Aumento do dano de resistência contra inimigos em guarda. Cara, esse Rancor Slash, essa skill aqui, cara, eu nunca tinha visto essa skill, cara. Eu não tinha a mínima ideia de que skill era essa até ver aqui na wiki, mano. Cara, que skill diferente, eu não vi nenhuma. Fala que pega ela com a Spirit Glaive e com a Spirit Sword, né? Qual que é a Spirit Glaive pra gente ver aqui? Ah, entendi. Daqueles mobzinhos lá. Caramba, eu acabei nem farmando essa daqui. Bom, seguindo pro próximo, que é a Lâmina do Vingador, né? Agora você tem maior controle direcional para os ataques subsequentes após o ataque forte, né? A Lâmina do Vingador, essa daqui é a skill da Fawkes. Eu já trouxe uma build com a Fawkes. Ou seja, se agora a gente tem um maior controle pra onde vão aqueles ataques subsequentes que são bem fortes, né? Bom, provavelmente ela deve estar bem melhor, foi um buff sim nela, então a Fawkes também foi bufada. As duas próximas, chamada de Trompa e chamada de Trombeta Tempestade, elas tiveram o mesmo buff, aumento do poder de ataque contra inimigos, exceto jogadores. E caso você não saiba qual que é qual, a chamada de Tromba é essa daqui, né? Que pega com Horned Warrior Sword, né? Em Belorat, né? Quando você chega lá na primeira dungeon, Belorat do jogo ali, você já pega essa espada aqui e é essa daqui que ele tá mostrando pra gente e foi bufada. E essa daqui é a versão Great Sword da mesma, né? Então, basicamente, ela tem essa outra skill aqui que também é a única dela e foi bufada. E essa skill aqui é muito interessante, eu não cheguei a ver ninguém trazendo alguma build com isso, será que não funcionou alguma build? Ou será que passou desapercebido por mim? Seguindo pro próximo, que é o Cortador de Ervas Daninhas, essa daqui é a Cinza de Guerra lá da armadura de Rakshasa, né? Quando você mata o Cavaleiro de Rakshasa, ele dropa toda a armadura e a espada dele, que é uma grande katana de Rakshasa. E essa daqui é a Cinza de Guerra, Cortador de Erva Daninha, né? E esse daqui foi o buff que ela recebeu, aumentou a velocidade dos ataques, né? Interessante. Purificação de Romina, né? A arma da Romina, né? Aquela, parece ser uma parte do escorpião, não sei exatamente. Valor de equilíbrio aumentado, aumentou o Poise ao usar essa habilidade. Tá, assim, pro PvE, essa daqui ainda não é uma boa arma, porque como ela, tipo, tem um longo alcance, né? Você começa lá de trás, carregando essa habilidade, vai lá pra puta que pariu, gastando. E, tipo, é muito difícil acertar esse dano dela. E eu acredito que ela não seja, assim, tão útil, assim, pro PvE. Pro PvP, essa arma aqui é muito boa. Caça ao Urso Vermelho, eu acredito que seja aqui a Cinza de Guerra do Urso Vermelho, né? Aquela pata do urso, né? Aumentou o poder de ataque, o poder de ataque é aumentado. E valor de equilíbrio ao usar essa habilidade. Cara, essa daqui deve ter ficado muito boa, porque já dava pra fazer umas builds interessantes com ela. Ela deve ter ficado boa pra caramba agora. Tiro de Rancor. Esse daqui, pra quem não sabe qual que é, é a skill daquele novo arco, que ele dá um tiro e segue o inimigo. É um arco muito interessante. Ele não é tão forte, assim, mas, cara, ele é muito legal pra você usar. Eu já pensei em trazer uma gameplay, não uma gameplay, talvez em lives seja melhor. Zerando todo o jogo só com arcos. Esse daqui definitivamente seria um arco que eu usaria pra zerar o game inteiro. Redução na geração de acúmulo de status quando usado com flechas que tem efeitos de status. É, devia estar bem forte, né? Se já acumulava um status com o outro, então, provavelmente, nerfaram por causa disso. Fogo repetitivo. Esse daqui é daquela besta nova, que tem aquele primeiro cavaleiro, o Cavaleiro da Solidão. Quando você começa a DLC, tem o primeiro mausoléu à sua esquerda ali. É daquele cavaleiro lá. E provavelmente foi um nerf e poder de ataque ajustado pra compensar o aumento do dano da arma, né? Muito provavelmente foi um nerf isso daqui, porque, com toda certeza, devia dar muito dano. Chama Frenética do Lord Fraco. Essa daqui é a cinza de guerra daquela nova tocha da DLC. Aquela tocha da Chama Frenética nova que chegou tudo. E aquela skill que fica soltando um monte de coisinha, um monte de rainha de Chama Frenética. Muito parecido também com o encantamento que tem com isso. Redução do acúmulo do efeito de status frenesi contra os inimigos. Foi nerfado, mas eu não vi ninguém usando essa como build. Eu vi no PVP e no PVP tava quebrado e eu não vi ninguém nerfando isso. A Vingança da Noite. Essa daqui é a skill do escudo que eu falei pra vocês antes. Que é o escudo da noite também, que tem a espada da noite. Falei que eu fiz a quest da Mãe dos Dedos. Tem aqui no canal, se você quiser ver. Essa aqui é a skill dele, né? Antes eles aumentaram, se eu não me engano, a defesa dele, o Poise. E agora aumentaram da skill dele, né? Que ela fazia refletir o ataque que você tomava. Basicamente, você tomava o ataque no escudo, ele soltava uma bolinha preta refletindo o dano que ele tomava. Aumenta o dano de equilíbrio, aumenta o dano de Poise contra o inimigo. E do poder de ataque, quando essa habilidade é usada imediatamente após se proteger contra um ataque inimigo. Ou seja, se você acertar um parry, você vai se beneficiar bastante de utilizar esse escudo aqui. Bom, agora vamos pro próximo. Aqui são as spells, né? Traduziu como soletrar, né? Mas são os feitiços do jogo. Trio de lâminas brilhantes. Aumentou o poder de ataque. E se você não conhece essa habilidade, eu vou mostrar pra você. É essa daqui que chegou na DLC, né? Obviamente, basicamente o patch inteiro foi só pra DLC, né? É essa daqui que foi aumentado. Eu não tinha usado essa daqui, não sabia se tava fraco. Mas pelo jeito tava, pra eles ter que ter aumentado o poder de ataque da habilidade, né? Lâminas de pedra. Não confunda com a cinza de guerra, porque a gente tá falando de feitiço aqui. Poder de ataque ajustado do primeiro, segundo e terceiro, cargas e ataque. Aumento do poder de ataque do ataque não carregado. Aumento do poder de ataque do primeiro golpe e do golpe carregado. E redução do poder de ataque do segundo e terceiro golpe. Alcance de ataque e velocidade de ataque aumentado. Tá, se você não conhecia essa spell, é essa daqui que ele tá falando. Blades of Stone, né? Ela tem três ondas de ataque, né? Como vocês puderam ver, melhorou o alcance do ataque. Melhorou o ataque forte do primeiro ataque. O ataque forte não, o ataque carregado, né? Quando você vai carregar a magia do primeiro e reduzir do segundo e do terceiro. O próximo aqui eu acho que é um erro do site, porque apareceu duas vezes, né? Unhas e Glimstone. Maior poder de ataque e melhor rastreamento de inimigos. Essa skill aqui é muito interessante. Eu realmente utilizei ela ali quando eu tava fazendo uma buildzinha de mago. Quando eu tava jogando DLC, tava no meio da DLC mais ou menos. Porque você pega essa daqui no meio da mãe dos dedos. Da quest da mãe dos dedos, né? Não no meio da mãe dos dedos. Mas é essa skill aqui, ó. Glimstone Nail, né? Você pega ela no meio da quest da mãe dos dedos. Eu tinha achado ela uma skill interessante, porque ela segue o inimigo. Mas eu sabia que ela era muito fraca. Ainda bem que melhoraram ela, porque ela realmente merecia um buff. Ai, por que espinhos impenetráveis? Vai ser um nerf com toda certeza. Porque tava sendo a melhor build até o momento. Todos os espinhos impenetráveis gerados agora rastrearão os inimigos. Ué, não é nerf? Não é nerf? Não, pera lá. Pera lá. Poder de ataque, dano de equilíbrio reduzido, tá? É nerf. É nerf. É nerf. Reduzimos o acúmulo de status de hemorragia e o dano de resistência contra inimigos em guarda. É, adeus espinhos impenetráveis. Foi bom conhecer você. Foi uma build incrível enquanto durou. Mas foi de F. Bom, eu vou ler pra vocês os próximos dois buffs, né? Que é os anéis de luz espectral e o vórtice de putrescência. Eles tiveram basicamente o mesmo buff, né? Que é o aumento do poder de ataque e o cúmulo do status Frostbite. E agora eu vou mostrar pra vocês quais são eles. Os anéis da luz espectral é esse daqui que tá mostrando pra vocês, né? Uma Death Sorcerer. Pega matando os pássaros. Aqueles passarinhos, não sei exatamente, uma caverna escondida, né? Caverna escondida de Charos, tá falando aqui. Não sei onde é agora, não me recordo de cabeça. Mas você provavelmente já tem, você explorou a Délice inteira. E o vórtice da putrescência, você pega matando o boss, né? Da putrescência, literalmente. Que ele fica lá naquela caverna roxa antes de você chegar na Santitrina, né? Então matando ele, você consegue pegar a alma dele, a lembrança dele. Levar a Paenia lá na mesa redonda. E aí você consegue pegar essa spell aqui. Melhoraram essa spell. Ela parecia ser uma spell bem interessante. Será que ela tá boa agora pra estar utilizando em alguma build? Tem que ver. Bom, agora vamos dar uma olhada nos encantamentos, né? Os encantamentos a gente utiliza bastante. É bom ver que alguns deles foram bufados. Aird Tree menor, essa daqui se eu não me engano você pega lá naquele vilarejo xamânico que basicamente não tem nada e só tem esse encantamento ali no meio dele, né? Aumentou na quantidade de recuperação de HP. Bom, né? Porque é literalmente uma Aird Tree que você deixa plantadinha ali quando você usa ele. E ele vai recuperando sua vida conforme você ficar perto dela. Esse daqui é o Shadowlands, né? Terra das Sombras, que é de quando você mata o girassol, né? Você pega a lembrança dele e pega esse encantamento aqui. Melhorou o rastreamento dos inimigos. É interessante porque esse daqui parece ser uma skill mais spell. Quer dizer, bem interessante, né? Bom, a Egg Spira é um encantamento que eu não tinha chegado a usar. Você pega ele em Enerlin, né? Fica literalmente girando, né? Velocidade de ataque aumentada. Será que ficou bom? Eu acho que não, né? Não sei muito bem se esse daqui ficou melhor. Espírito Vigilante. Esse daqui é uma spell, né? É um encantamento que eu achei interessante, mas eu acabei não chegando a usar. Ele invoca um espírito que fica em cima da sua cabeça e melhorou o rastreamento de inimigos. Né? Interessante, interessante. Tem que testar, né? Tornado da besta divina. Cara, essa daqui era uma build que eu gostaria muito ter trazido antes pro canal. Porque dá pra fazer um puta de um Tornado brabo com ela, né? Porque agora a gente tem os talismãs de Tornado. Mas eu tinha sentido que o dano não tinha ficado tão legal. Mas quem sabe agora? Poder de ataque aumentado. Os inimigos atingidos pelo Tornado serão lançados pra cima. Então os inimigos mais fraquinhos vão ser lançados. O Tornado terá menos probabilidade de desaparecer devido a colisão com o terreno. Cara, agora pode ser que essa Tornada aqui seja muito útil, hein? Quem sabe, hein? Chuva de fogo, né? Essa daqui você pega lá na Fortaleza das Sombras. Lá, não sei exatamente onde que era agora. Porque é bem grande aquela fortaleza. Aumentou o poder de ataque. Era bem fraquinha essa chuva de fogo. Foi extremamente decepcionante. Foi a pior de todas da DLC. Essa daqui era o pior encantamento de todas da DLC. Poder de ataque aumentado. Reduziu o intervalo entre cada golpe. Pode ser que seja um pouco útil. Mas ainda assim era bem ruim. Porque era uma chuva de fogo que só ficava num lugar. Não é uma área nem tão grande. E como demorava muito pra cair, é meio espaçado os ataques um do outro. Já dava pouco dano e era bem inútil. Agora pode ser que seja no mínimo útil. Mas parece ser ainda bem ruim. Rugido de Rugalea. Esse daqui é aquele urso vermelho que chegou na DLC, né? Tem aquele boss dele. E o Ash pega dele agora, se eu não me engano. Ou era em algum lugar perto. Aumento do dano de equilíbrio e do poder de ataque. Cara, pode ser que comece a ser útil. Igual o rugido de Grey Wall que a gente tem pro build de dragão e tudo. Pode ser que seja útil ou não era nele, naquele urso que pegava. Ou era no Mausoléu que também tinha um inimigo urso. Que ele usava essa skill aqui que eu lembro que ele utilizava. Era em algum dos dois, agora eu não vou lembrar. Lâmina Furiosa de Ansbar. Não preciso falar de quem que é isso daqui, né? Esse encantamento, poder de ataque aumentado. Cara, quando eu tinha visto essa Lâmina Furiosa. Quando eu peguei ela a primeira vez. Eu tinha achado que era uma cinza de guerra, né? Até porque todo o set do Ansbar melhora as cinzas de guerra do sangue, né? Todo o ataque de poder de cinza de guerra do sangue. Eu não lembro se era também de spell, encantamento, tudo. Pode ser que seja agora. Não lembro exatamente o que que pegava, o que que não pegava. Mas eu sempre tinha certeza que isso daqui ia ser uma cinza de guerra. E como virou um encantamento, eu acabei nem usando. Porque eu não achava útil, sendo bem sincero. Agora que aumentou o poder de ataque, pode ser que seja bom. Borboletas Podres. Isso daqui é da Romina também. Quando você mata a Romina, você tem a chance de escolher ou a arma dela ou esse encantamento. E agora, aumento do acúmulo de status de Podridão Escarlate. Interessante, porque dá Podridão Escarlate. Reduziu o intervalo entre os tics de dano. Pode ser que tenha melhorado. E alcance do ataque aumentado. Cara, isso daqui pode ser bem bom, principalmente contra os bosses. Porque imagina o Radan. E dependendo da build que você conseguir fazer com ele. Se tiver bastante Poise. Pra conseguir tá utilizando esse encantamento. Pode ser que seja bem útil. Pode ser, porque principalmente o Radan na primeira fase, ele toma dano de Podridão Escarlate. E ele é bem fraco contra esse dano. Cara, agora vamos ver os summons, né? Traduzido pra cinzas. E cara, sendo bem sincero, eu não vou parar pra ver cada um deles aqui. Porque, meu amigo, olha isso daqui. Só summon foi muito buff. Foi muito buff. Não dá. Não tem condição da gente ver tudo isso daqui. Se você quiser, você para pra ver. Porque aqui tem... Eu acredito que não seja só da DLC. Por exemplo, Diabrete, né? Com presa, Boca Grande. Não, isso daqui é da DLC. Mas eu acredito que muitos deles também não sejam da DLC. Muita coisa foi buffada, né? Cambalearada mais tão facilmente, né? Ou seja, aumentou o Poise desses daqui, né? Nobre, Feiticeiro, Errante. Muita coisa foi aumentada, aumentada. Que a gente precisaria ver tudo de pouquinho em pouquinho. E foi muito, 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 muito. Não tem condição de eu ver tudo, né? Foi basicamente todos os summons da DLC tomaram algum buff, né? Aumento de HP, poder de ataque físico, ó. E agora a gente precisa ver bem agora os summons. Porque dá pra fazer um top 10 aqui dos melhores summons depois dessa atualização aqui, né? Meus queridos, esse daqui foi um vídeo que ficou muito mais longo do que eu imaginava. Cara, foi bastante buff, bastante nerf. Até que os nerfs foram mais gentis dessa vez, né? A deus spin penetrável. Mímico também foi bem nerfado. É triste algumas coisas irem embora, mas outras coisas foram bufadas. E isso daqui permite a gente trazer novas builds. Então fica ligado aqui no canal, que essa semana eu vou estar trazendo novas builds que vão funcionar pra nova atualização. E eu tenho mais uma coisa pra te falar. Por que você não vem fazer parte da Irmandade Eficiente? Basta você estar se inscrevendo aqui no canal. Ou se tornando membro, igual essa pessoa aqui pra estar apoiando meu trabalho dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui. E até mais. E até mais.